Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bom doutora? Tudo bem Roberto, tudo bem queridos amigos, como vocês estão? Nós temos programas, estamos aqui juntos, não é Roberto? Tudo certo. Hoje nós estamos aqui com uma proposta um pouco diferente, não é tão diferente assim, mas a gente normalmente escolhe um tema e a gente já fez bastantes temas básicos da doutrina espírita e hoje a gente vai fazer o uso de uma sequência, começar a tentar iniciar uma sequência que é a sequência de um livro e o livro que a Ana Rosa indicou para a gente aqui é o livro Pensamento e Vida. É uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o Pensamento e Vida é um livro que é, digamos assim, também pouco estudado pela maioria dos Espíritas. Ana Rosa, fala para a gente um pouquinho do seu carinho por esse livro. Assim, aqui está ouvindo o nosso programa, né? Eu e o Roberto, a gente começou esse programa em fevereiro de 2019 e a gente veio ao longo do tempo, tratando de temas que falam sobre a medicina, né? A questão do espírito, a visão da soberania espírita, a saúde e a gente veio tratando de bastante temas, assim, básicos, como o Roberto falou, falamos de perdão, falamos e esperanças. E esse livro do Emmanuel, ele é um livro que ele é uma cartilha do plano espiritual. Para vocês terem uma ideia, vou dar uma leitinha aqui só na introdução do livro, que é de fevereiro de 1958. Pedro Leopoldo, a gente vê aí, quando eu falo o seguinte, perguntou-nos para o coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rosa. E lembramos-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros de trânsito para o berço, utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, o que Emmanuel fez? Emmanuel adaptou uma cartilha, um livro que eles têm no plano espiritual, que eles usavam no plano espiritual para as pessoas que estavam se preparando para reencarnar. E ele adaptou e psicografou através do Chico. E são temas, o pensamento vivo, que vai falando exatamente sobre a vontade, sobre a mente, como nós já falamos muitas vezes aqui no programa, e de uma forma bem simples, que nos ajuda. Então, a gente, Beto, a gente conversou um pouco, Roberto, a gente trouxe essa proposta e a gente, de alguma forma, utilizando o longo dos próximos programas, algumas partes desse livro de Emmanuel, para a gente poder ir se aprofundando nessa proposta de uma preparação para essa nossa vida, para a gente refletir sobre a nossa reencarnação, com esse conteúdo que Emmanuel preparou para a gente. Olha que luxo, né, Roberto? A gente tem um livrinho desse, eu acho um livrinho fantástico. E é interessante eles dizerem, os espíritos trazerem essa informação, de que existe uma cartilha no plano espiritual, onde os espíritos estudam para essa preparação para a reencarnação. Mais uma vez, deixar forte para a gente que ninguém reencarna ao Léo. Existe todo um cuidado, uma preparação, existe toda uma assistência espiritual que envolve esse processo. Então, uma vez que a gente entra pela porta de entrada da vida, que é a reencarnação, que é o berço, a gente já tem uma bagagem, a gente já tem aí uma série de lições que a gente trouxe e que a gente só precisa rememorar, relembrar, né, ao longo da vida, das ações, né, Ana Rosa? É isso, exatamente. E tem nesse livro aqui, no finalzinho da introdução, uma frase que é uma frase que Ana Rosa, ela utiliza bastante, né, ela repete bastante e diz assim, Pensamento e Vida, que é o nome que o livro tem e que é o nome também que eles chamam a cartilha. Ele diz assim, Pensamento e Vida chamamos-lhes, no mundo espiritual, sob a mesma designação. Oferecêmo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através dos reflexos de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso pai. Ana Rosa, eu queria destacar uma parte dessa frase, em que ele diz o seguinte, estamos temporariamente internados na esfera física. Então, estar encarnado significa temporariamente também estar internado, né, internado seria aquele momento que é o tratamento, que é o momento de saúde em que a gente precisa estar no hospital. Então, o Emmanuel, ele não deixa de ressaltar que a reencarnação, ela é também um tratamento para o espírito, um tratamento de saúde, não é mesmo? É, tem que pensar no interno, tem aquela pessoa que está ou num colégio, né, imerso ali, ou que está internado em um hospital. E a gente sabe que a reencarnação tem esse objetivo, né, o objetivo da reencarnação é o nosso aprendizado, o objetivo da reencarnação é a nossa melhoria íntima, através do esforço, através da educação. Então, assim, a gente precisa, cada vez mais, se conscientizar e aproveitar essa oportunidade, né, aproveitar esse momento que a gente está vivendo. Por mais que a reencarnação venha a vida, nessas percaldas, o objetivo é sempre nobre, o objetivo é sempre que a gente melhora, é sempre que a gente aprenda. É uma responsabilidade muito grande e estar reencarnado é um projeto muito sério para o espírito. E aí ele prossegue, né, lembrando que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Que frase bonita e estimulante, né, o pensamento que a gente tem cria a vida que nós estamos procurando. A gente já falou aqui bastante sobre o pensamento, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa frase, do quão ela nos chama atenção para como é que estão os nossos pensamentos, mais uma vez, né? É assim, essa frase do Emmanuel, eu acho que a gente tinha que colocar ela num quadril e todos os dias olhar para ela ali, para a gente se conscientizar do poder que a gente tem interno nosso, né, do poder de criação que a gente tem. Poder ser o nosso pensamento, tá, gente. Não é simples isso, né, não é fácil a gente parar e a gente assumir, a gente organizar para a gente, a gente dar conta do pensamento, que é uma coisa que a gente, na cultura ciberbal, se acostumou a deixar solto, né? As pessoas até se esforçam para ter boas maneiras, mas os bons pensamentos, as pessoas não têm esse hábito, né? Eu preciso ter bons pensamentos, eu preciso ter bons modos mentais. E o pensamento, na verdade, ele é criador, ele é uma força criadora. Ele cria as coisas ao nosso redor. São os pensamentos de saúde, que criam saúde, os pensamentos de alegria, geram alegria. Os pensamentos de amizade, de bem-estar, geram amizade, bem-estar. Os pensamentos que a gente dirige para os outros, eles retornam para a gente, na forma, né, na lei de Cauê e Feito, então, um bom pensamento que eu dirijo para uma pessoa, é uma energia positiva que retorna para mim em algum momento. Essa é a lei de Deus, né? Então, a gente precisa, né, urgentemente, educar o nosso pensamento, porque, através do nosso pensamento, a gente está criando a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, a gente, na verdade, de alguma forma, né, tudo que a gente vive hoje é consequência do nosso pensamento. A gente que procurou, é isso que o Emmanuel diz, né? Essa é a vida que a gente está procurando, a gente está criando. E a gente pode mudar, né? Como a gente criou, talvez, em algumas situações difíceis, a gente pode passar a ser as situações mais fáceis. E assim, a gente vai evoluindo. E, assim, dizendo aqui, a nossa vida, né, ela vai refletir os nossos pensamentos, a gente vai ver esse conceito, o tempo todo, permeado no livro, que é o conceito do espelho, do reflexo. A gente vai ver que Emmanuel faz esse uso bastante poético, mas bastante firme dessa figura de linguagem para que a gente possa compreender melhor esse sistema da própria vida. E o primeiro capítulo se chama exatamente isso, o espelho da vida. E aí o Emmanuel, ele vai trazer, ele começa com uma série de reflexões que também são bastante poéticas. ele diz o seguinte, a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a édide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança, com orientação do lapidário, para as magnificências da luz. Então, já desde o primeiro capítulo, ele já nos diz o seguinte, que todos nós somos diamantes, diamantes brutos, que precisam ser lapidados para refletir a luz do Criador. Essa expressão, logo no início do livro, ela já vai nos mostrar que a vida é um trabalho de burilamento. E sendo um trabalho de burilamento, a gente vai ver que é um trabalho super delicado, precioso, e às vezes até doloroso, mas que para a nossa própria função de iluminar, de deixar brilhar a luz. E quando ele traz essa figura do diamante bruto, que todos nós somos diamantes, é também o reforço da nossa autoestima, não é na rosa? Deus não criou ninguém, nenhuma pedra, nenhum carvão. Todo mundo já é diamante, todo mundo já nasceu diamante, já foi criado, só precisando dessa lapidação para fazer brilhar a luz. Não é isso, não é, Rosa? É isso. É uma visão muito pequena de um espírito atrás da solução para a gente de que todos estamos juntos no processo de evolução e que ninguém vai ficar para trás esquecido. Nós vamos evoluir e vamos um dia chegar na angelitude, que é uma palavra que o Emmanuel luta, a perfeição, que relativa a que a gente pode, segundo os espíritos, segundo os espíritos, mas aquele que está lá atrás, que hoje a gente é capaz de olhar e dizer, meu Deus, olha, como pode, um governante que dispersa uma guerra, a gente vê uma, até, assim, pessoas que criam situações muito graves para os outros e essas pessoas também não vão ficar para trás, elas também vão ter oportunidades de evoluir, todos nós somos filhos de Deus e Deus vai cuidando de todos os seus filhos. Então, você que está indo e ouvindo, como parar para se reconhecer, né, Roberto, como filho de Deus e pensar que se você está vivendo uma questão relacionada com a sua saúde, seja alguma questão relacionada à sua parte emocional, à sua parte física, à questão familiar, não importa, financeira, nenhum problema, ele, na verdade, ele vai durar para sempre, nenhuma situação difícil vai durar para sempre e o problema, ele não vem para nos derrotar, ele vem para nos educar, para nos desafiar, então, o desafio é esse, olhar a nossa vida, pensar nas situações difíceis que nos pertam e pensar o que eu preciso aprender com esse desafio, o que esse desafio me ajuda a ser melhor e aí a gente pode caminhar. Exato. E o Emmanuel, ele vai prosseguir e é um, todo livro é realmente assim, um brinde, é um grande presente, né, e ele vai dizendo o seguinte, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Então, quando Emmanuel coloca o cérebro como centro das ondulações, gerando a força do pensamento e a gente vai lembrar que nós estamos falando de 1958 e eu nem sei como é que estava a tecnologia, as questões dos aparelhos de ressonância magnética e tudo isso que hoje já estão bastante avançados, mas desde então o Emmanuel ele já mostrava, ele já nos chamava atenção para algo que a ciência hoje já é fato e o tempo todo nos chama a atenção que é o cérebro e o pensamento gerando força, ondulando, criando, transformando, destruindo, refazendo. Então, Ana Rosa, o nosso pensamento ele tem uma força física real, não é verdade? é porque a gente se acostumou a entender que só é real essa matéria que a gente conhece bruta que a gente consegue segurar com as mãos, mas tem muita coisa que existe que a gente não consegue nem ver, nem sentir, nem tocar e é real, né? É material mesmo, tem um efeito material. Então, a gente tem desde coisas microscópicas como, por exemplo, as próprias bactérias, os vírus, né? Que a gente está aí, eles existem, a questão da saúde, da gente, como eles influenciam, como a gente tem também as questões das partículas que formam a matéria, do átomo. Então, a gente se acostumou a ter como matéria, entender que é matéria, material, aquilo que a gente, só quando a gente enxerga, que a gente consegue pesar e medir grosseiramente os nossos instrumentos no dia a dia. Mas, existe todo um universo invisível aos nossos olhos que é muito maior do que esse universo invisível que a gente consegue tocar no nosso dia a dia. Então, a gente precisa mudar um pouquinho essa nossa ideia de que o pensamento, de que as energias, né? o som, por exemplo, a gente não consegue tocar, mas o sol chega aos lugares, o calor, os raios do sol, a gente se protege para ter proteção lá, só dos raios ultravioleta. Então, a gente tem uma gama de energias, de forças que a gente não consegue enxergar. Os espíritos, a gente fala muito sobre o poder do pensamento que é emitido, né? São ondas, essas ondas mentais que o espírito emite, que elas têm um poder imenso. Toda obra de André Luiz fala da construção de situações, de objetos, através do pensamento, de se imaginar, de se pensar, e através desse exercício, um objeto, uma flor, uma planta, algo surgir. então, a gente precisa entender que o pensamento ele é real, ele é, embora a gente não consiga pautá-lo, ele é real e ele existe. Então, para a gente poder continuar a leitura do nosso livro, o Pensamento e Vida, ele traz esse conceito que é um conceito também chave para compreender e se aprofundar nas mensagens que o livro vai trazer ao longo dos capítulos. o pensamento é um, digamos assim, é a matéria pelo qual o livro vai se basear e vai conduzir todos os outros assuntos, vai de todos os outros assuntos vão se desdobrar refletindo em cima dessa importância do pensamento. E ele vai trazer agora, na sequência do capítulo, uma outra frase que é uma frase chave, digamos assim, é uma lei e ele diz o seguinte, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Então, é mais uma lei. Tudo no universo vai vibrar sobre a influência recíproca, sobre os princípios da interdependência e da repercussão. Então, tudo está influenciando a tudo e tudo está sofrendo a influência de tudo. Rosa, a gente já falou também bastante sobre isso, e é preciso reforçar. Nós temos nosso pensamento, nossa liberdade de pensar, a gente reconhece que o pensamento talvez seja o nosso maior campo de liberdade, onde aquilo que a gente pensa, simplesmente, a gente não pode ser obrigado a pensar e a gente não pode ser impedido de pensar nada, mas o nosso pensamento também está sofrendo influências e influenciando, não é verdade? Com certeza, né? a gente não existe, a gente não é obrigado a pensar num determinado caminho, mas a gente é obrigado a colher as consequências do que nós pensamos, do que nós construímos. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente se educar. Interessante que o Beto acabou de falar que o pensamento é matéria qual o livro vai tratar daqui para frente. É o tópico dessa cartilha, né, Roberto? Exato. Só que, assim, é sensacional a gente pensar que em 1958, quando não existia essa coisa da meditação, de estudar tudo isso, né, essa questão do pensamento, da neurociência, Emmanuel já trazia isso e através do Chico, que era uma pessoa tão simples, né, que não tinha esse conhecimento técnico, Emmanuel já trazia isso para a gente. Então, a gente vê como a doutrina espírita, ela traz recursos que a gente se dedicar, que a gente estudar com carinho, são, digamos assim, é uma bússola, né, para a gente poder construir, para a gente poder se renovar, e melhorar em todos, né, os aspectos da nossa vida, nos nossos relacionamentos, melhorar na nossa saúde, melhorar na nossa organização, a gente costuma muito, né, Roberta, não sei se você tem essa percepção, essa sensação, às vezes o espírita, ele trabalha muito para depois, né, para fazer isso, porque quando eu chegar no plano espiritual, para fazer isso, porque depois eu preciso encarnar, mas quanta coisa, como é importante a gente ir modificando a nossa vida agora, porque o nosso futuro reflete o que nós estamos vivendo e construindo hoje, e olha que presente esse trabalho do Emmanuel. Exato, e a gente, para a gente tentar, ver se a gente consegue esse programa trabalhar, pelo menos o capítulo inteiro, a gente já está caminhando já para o meio do nosso programa, existe agora que é um jogo de palavras que o Emmanuel faz e que muitas vezes os espíritas, eles atribuem até uma, pela lógica e pela poesia, como algo que passa dentro do livro, e ele vai dizer o seguinte, o reflexo esboça a emotividade, a emotividade, plasma, a ideia, a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações, então, fazendo essa sequência, que tudo vem da ideia, vem do pensamento, e ele traz assim, essa frase, que eu também acho que é uma frase bastante importante para a gente discutir, a emotividade de plasma a ideia, né, então, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente fizer, que a gente produzir, vai ter origem, uma influência muito forte no nosso estado emocional, então, para que a gente possa ter bons pensamentos, pensamentos equilibrados, é importante que o nosso estado emocional esteja no estado emocional em equilíbrio, no estado emocional de saúde, e aí, Ana Rosa, há 60 anos atrás, a gente sabe que a humanidade, ela vem galgando patamares, mas a gente, acho que imaginava, talvez, que há 60 anos atrás, a gente hoje estivesse com uma emotividade um pouco mais equilibrada, mais tranquila, e no entanto, a gente continua com bastante necessidade de buscar esse conteúdo, de buscar esse equilíbrio, porque nós não fizemos como humanidade, não fizemos a nossa lição de casa, né, e aí, estamos aqui, 60 anos depois, com as mesmas necessidades de educar o nosso emocional, não é verdade? Olha, a gente, enquanto a gente não atingir a plenitude, a gente vai estar em processo de educação, eu acho que nós projetamos muito nos outros, né, do lado de fora, esse ideal, idealmente, a gente deveria estar muito mais equilibrado, né, Roberto, idealmente, a humanidade, um conhecimento que tem de filosofia, científico, conhecimento das áreas humanas, já deveria estar, com a psicologia, né, já deveria estar mais equilibrado, mas, não tem milagre, né, o trabalho vai ter que ser feito pela gente, se cada um não se equilibrar individualmente, o conjunto não se equilibra, então, a gente precisa mudar, é isso, não tem outro caminho, a gente precisa mudar. Então, agora, a gente vai caminhar para o nosso intervalo, e agradece a sua presença aqui, ouvinte, a gente vai dar um intervalo, mas eu vou pedir antes para a Ana Rosa falar um pouquinho do Clube da Fraternidade, você pode falar para a gente, Ana Rosa? Olha, querido Camilo, você que está, você que está, você que está no vizinho, você que participa, que manda essa mensagem, que está na Rádio Rio de Janeiro, você que assiste, escuta os programas, assiste no YouTube também, é, e torne os contribuintes da rádio, acho que, esse é um pedido importante, porque a rádio precisa manter materialmente, né, tem os aparelhos, tem o quadro de funcionários, e a gente precisa contribuir para que essa obra da Rádio Rio, de Janeiro, para que essa atividade se mantenha no ar. Então, se você puder, se você desejar, não importa a quantia, entre em contato com a rádio, e faça parte do Clube da Fraternidade. Olha, meu celular tocou aqui, a gente pede desculpas aqui, você que ouviu esse apito, de repente, mas eu vou chamar a atenção mesmo para o Clube da Fraternidade. A gente vai entrar no intervalo, e retorna daqui a pouquinho. Muito obrigado. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de assuntos relacionados ao bem-estar, à saúde, bem-estar físico, moral e espiritual, e hoje a gente está trazendo aqui um conteúdo do livro O Pensamento e Vida. Para você que chegou agora, Pensamento e Vida é um livro de psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, em 1958. E a gente estava aqui dando sequência ao capítulo 1, que é O Espelho da Vida. O finalzinho da parte que a gente leu, ela trazia a seguinte sequência de pensamento. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadores da existência. Então a gente estava dizendo aqui, que a nossa própria emoção pode ser uma alavanca de libertação da nossa existência. Como é que a gente faz, Ana Rosa, para educar o nosso emocional, para que esse emocional seja a favor da gente, seja a favor da nossa libertação espiritual, seja aquela que a nossa própria emoção possa estar libertando essa existência. Como é que você fala para o ouvinte? No programa anterior, nós começamos sobre a importância do autoconhecimento, né? Nós começamos sobre a importância da gente mergulhar, se conhecer para se libertar. Joana de Anjos, inclusive, a gente não deixou Joana, de ser consciente, e ela usava como exemplo o Francisco de Assis. Ela falava que bastava querer, bastava se esforçar para se conhecer e, assim, poder se modificar. Então, eu acho que esse é o grande convite que a doutrina espírita faz a todos nós, que é a gente começar todos os dias a olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, olhar para as nossas reações, quando uma determinada coisa acontece, como nós reagimos fisicamente, emocionalmente, mentalmente, e, a partir daí, poder começar um processo de reeducação, um processo de escolher outros caminhos, escolher outro rumo. Então, isso é muito importante, a gente poder caminhar assim. Acho que a primeira proposta é se conhecer. A proposta seguinte, a partir daí, é poder se modificar. Mas, sem a gente parar para fazer uma autoreflexão, fica muito difícil da gente ter por onde começar, né? E aí, o Emmanuel, ele vai... A gente está dando uma corridinha aqui para a gente poder tentar dar uma ideia de todo o conteúdo do capítulo, porque é um capítulo que também vai estar abrindo horizontes para que toda a nossa leitura, toda a leitura dos outros, do resto do livro, ele possa ser assimilado dentro desse princípio, dentro desse direcionamento. E aí, ele diz... Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Então, não adianta a gente, simplesmente, um dia para o outro, querer acordar e que a nossa mente acorde pensando tudo diferente, acorde assimilando tudo diferente, se a gente não pode ultrapassar aquele nosso estágio que a gente vibra, né? Então, tudo é um processo de passo a passo, Ana Rosa. A gente precisa, cada dia, cada hora, cada minuto, estar cultivando. Mas ele continua. Contudo, assimilamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa capacidade de assimilação. Então, embora a gente não possa estagiar muito além da nossa capacidade, mas se a gente estiver com pessoas um pouco mais elevadas que nós, a gente vai estar sofrendo esse impulso e recebendo a influência dos outros. Então, aí é que a gente se pergunta, né? Com quem nós estamos andando, com que conteúdos nós estamos trabalhando, o que nós estamos lendo, o que nós estamos conversando, com que vibrações nós estamos vibrando. E isso, Emmanuel, aponta aqui como algo extremamente importante da gente refletir. Ana Rosa, como é que a gente faz, por exemplo, se a gente não tem, talvez, no nosso grupo de convívio, pessoas que tragam assuntos nobres, pessoas que estejam preocupadas com o bem-estar, com a melhora. A gente pode assimilar através do estudo, da leitura, outras ideias, outros pensamentos? Como é que funciona isso? Assim, acho que você já trouxe a resposta, né, Roberto? Porque a gente pode, a gente tem um ambiente onde a gente vive, às vezes a gente, nosso ambiente familiar, às vezes, de nosso ambiente de trabalho, a gente tem pessoas, né, ou o próprio ambiente, ele não é um ambiente, digamos assim, energeticamente saudável, ele é um ambiente, às vezes, que traz, às vezes, pela localização, às vezes, pela própria tarefa que é feita, né, a gente, quando a gente tem trabalho em hospital, a gente sabe que é um ambiente onde os pensamentos depositados por ele são pensamentos de medo, de doença, tem esperança, também tem, mas no ambiente de hospital, os pensamentos depositados são pensamentos de muita dor. Se a pessoa trabalha ou mora em uma área de violência, os pensamentos depositados ao redor são pensamentos de muita dor, pensamentos de violência, são pensamentos que adoecem o indivíduo. Então, é preciso que a gente entenda que a gente está absorvendo esses pensamentos na medida que a gente sintoniza com eles. E é muito fácil sintonizar com o pessimismo, sintonizar com a raiva, porque são sentimentos que vivem muito dentro da gente ainda. Então, é preciso que a gente aprenda a desenvolver uma proteção. A gente precisa aprender a desenvolver usar as técnicas de proteção que o espiritismo mesmo já coloca nosso disporco. Você faz uma leitura, a gente sabe da prece, da gente cultivar outra sintonia. Então, a gente tem um pensamento otimista, de alguma forma, é o primeiro passo para nos preservar das energias pessimistas ao nosso redor. A gente cultivar a paz, a tranquilidade, é o primeiro passo para que a gente não absorva as energias de raiva, as energias de briga que vivem ao nosso redor. E não é simples, né? Quem se impacta, é como se fosse a pessoa estar num campo mais avançado de guerra, uma guerra mental. E é preciso, então, quando a gente vai para um ambiente assim, a gente é preparado. Então, o próprio, é Paulo que fala, né? Mas, Emmanuel também fala sobre isso, mas a gente tem o capacete da esperança. A gente precisa criar uma proteção mental, uma proteção energética desses pensamentos positivos que a gente vai conseguir através das leituras, através de ouvir música, através de ver programas. Esse programa, como aqui, os programas que a Rádio de Janeiro possibilita, tem pessoas que trabalham à noite ouvindo o programa, que ao longo do dia ouvem a rádio. Por quê? Porque você está ali construindo pensamentos positivos, outro ponto de vista e isso vai criando uma outra sentença, um outro caminho. Então, esse eu acho que também é um ponto muito positivo desse programa de hoje, né? A gente falar sobre isso, que a gente não está ao léu e não é impossível que a gente consiga desenvolver o equilíbrio da nossa mente e assim o equilíbrio do nosso corpo físico e da nossa saúde. A gente imagina, é bonito imaginar o espírito estudando sobre esse assunto, porque é algo que vai ser extremamente importante para ele lidar quando ele estiver encarnado. Então, antes da reencarnação, ele estudar sobre o pensamento. E as perguntas a gente também pode trazer esse conteúdo, por exemplo, para as crianças, para desde pequeno a criança ser educada a lidar com o seu pensamento, a reconhecer as emoções, a identificar no que é que ela está vibrando e o que ela está sendo influenciado. Como é que fica isso? Cada vez mais as crianças estão no celular, na internet, no YouTube, elas estão vendo uma série de vídeos, sofrendo uma série de influências de conteúdos imediatos, diretos, como é que a gente pode estar falando disso também com as crianças, Ana Rosa? Eu acho que as crianças estão muito abertas a ouvir sobre esses assuntos e desde muito cedo elas são muito abertas também às práticas de meditação, são abertas à oração. Quanto mais cedo a gente começar a conversar com elas sobre isso e exemplificar, mais elas vão poder avançar. A gente hoje tem uma mudança muito grande na maneira como as informações chegam para as crianças na nossa época, antigamente, parece que é um faudosismo, mas não é. A televisão tinha uma programação, então tinha horário de programa de criança, horário de programa de adulto, cada um mais ou menos sabia que era definido pela televisão. Hoje em dia não é assim. As crianças vêm YouTube, elas vão para o celular, elas vão para o computador e ali elas acabam vendo aquilo que elas procuram ou aquilo que é oferecido para elas. Então, é preciso que a gente ofereça para as crianças alternativas saudáveis de programa, alternativas saudáveis de desenhos infantis, alternativas saudáveis de música, porque senão ela não vai descobrir que existe. e é preciso que a gente mostre às crianças que elas são espíritas e que o pensamento tenha esse poder criativo para que elas possam desde o círculo cultivar o hábito da oração, o hábito de fazer uma prece, o culto em família e assim a gente vai criar uma nova geração já mais, digamos assim, treinada ou já mais eficiente em usar esses recursos que o espírito traz. Exato. E o Emmanuel prossegue, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Ele deixa bem claro isso, mais uma vez ele já disse isso, ele está reforçando, ninguém permanece fora desse movimento. Então, a permuta, a troca, essa influência, ela é permanente, ela é incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através dela, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, as imagens que nós estamos projetando e as imagens que nós estamos recebendo, elas vão ser importantíssimas para definir se nós vamos viver uma vida de escravização, uma vida de manutenção na inferioridade ou uma vida de assimilação de, como é que eles dizem assim, de purificação e progresso. Não é, Rosa? A gente, às vezes, não pensa muito nisso, né? Que imagens nós estamos também levando para o outro, incutindo na mente do outro através do nosso discurso, através do nosso comportamento e através do nosso próprio pensamento, né? O nosso pensamento chega nas pessoas, chega nos outros, né? A gente está aqui com o tempo também já quase estourando, mas a gente sabe, por exemplo, que na medicina atualmente essa influência da prece externa, de alguém que está fazendo uma prece pelo doente para que a recuperação, essa influência, ela é já mensurável nesse processo de cura, não é verdade? Ela é mensurável, a gente vive hoje, hoje essa realidade, desculpa, essa realidade, a gente sabe que o trabalho, né? A prece intercessória, né? A prece a favor do outro, ela tem uma influência no prognóstico e no indivíduo. Tem suas particularidades, a gente pode, a gente é melhor a gente fazer a prece e nem falar para a pessoa, para que a pessoa não ache que a gente está preocupado demais, mas tem várias pesquisas para quem estiver interessado, isso é um mundo hoje, a gente pesquisar sobre a prece, a gente pesquisar sobre a imposição de mãos, sobre o passo, sobre o zique e a implicação que isso tem na saúde das pessoas, no prognóstico, no tratamento das mais diversas doenças. E aí, para a gente já finalizar essa leitura, o Emmanuel vai terminar dizendo o seguinte, o reflexo mental mora no aniversário da vida, refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, a criação reflete os objetivos do Criador. Então, Deus está refletido em toda parte, o tempo todo nós estamos imersos nesse reflexo das ideias do pensamento divino. É uma maneira muito bonita de também nos, eu diria assim, que é um bálsamo antidepressivo a gente conseguir assimilar esse pensamento de enxergar o Criador, enxergar Deus presente nas mínimas coisas, nos meandros, nos matizes da natureza que nos cerca, não é, Ana Rosa? Eu acho que a gente, se a gente conseguir colocar essa ideia no nosso dia a dia, a gente já vai mudar até a nossa maneira de olhar, de levantar a cabeça, de, sabe, a gente vai parar de andar curvado olhando para baixo e a gente vai parar e vai olhar assim para o alto, porque, olha que coisa linda, né, é nesse universo que o Emmanuel descreve dos pensamentos, da obra criadora, do pensamento divino, né, que a André Luiz também fala disso, é nesse universo que a gente vive, nós somos espíritos que temos essa origem, então isso é um levantar da autoestima para a gente, né, Roberto? Exato, então agora a gente vai caminhando para a nossa meditação, já nesse clima, eu acho que a gente já está meditando, a gente já está exercitando bastante a visualização, a gente já está vendo bastante imagens aqui, bem claras, né, desse conteúdo, eu acho que o Emmanuel já nos facilitou bastante nosso programa de hoje com essa mensagem e a gente espera dar prosseguimento a esse estudo nos próximos programas. Obrigado, Ana Rosa, vamos caminhando então para a nossa meditação, né? Meditação Queridos amigos, nós hoje conversamos sobre o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, Mas conversamos sobre o espelho da alma, né, que é a mente. O Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele fala o seguinte que o nosso pensamento, a nossa mente é como um lago e para ele refletir a luz da lua, para que ele possa representar com mais clareza o que está ao nosso redor, precisa estar sereno. Quando o lago está sendo movimentado, quando se joga uma pedra e a água se ondula, ele não consegue refletir bem o que existe ao seu redor. Então, na verdade, para a nossa concentração, para a nossa integração com o ambiente, para que a gente possa caminhar, é preciso que a nossa mente esteja serena. mas eu queria convidar você que está me ouvindo a fazer um exercício, talvez você esteja nos ouvindo pela primeira vez e eu trabalho com Mindfulness, meditação, com hipnose na minha vida profissional e a gente tem algumas técnicas de meditação que podem nos auxiliar muito nesse processo de pacificação e de reflexão sobre o nosso pensamento, ajudando a nossa saúde mental, ajudando a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Então, o que eu gostaria de convidar você é para, nesse momento, parar um pouquinho, inspirar e simplesmente observar os pensamentos que vêm. Não lute com eles, não questione, nada disso, só um pensamento que vem. Pode ser que venha um pensamento relacionado a alguma coisa que você acabou de ouvir no programa que eu estou falando, lembrar de algum compromisso que você tem daqui a pouco e só observe o pensamento. Esse é um exercício muito interessante porque ele mostra o seguinte, se você é capaz de observar o seu pensamento, você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos não são o seu eu. Existe um eu acima dos pensamentos que podem observá-los, que podem classificá-los. é um pensamento bom, é um pensamento ruim, é um pensamento válido, não é? Então, é importante que a gente entenda que o nosso eu, a alma, ela está acima dos nossos pensamentos e ela está acima das nossas emoções. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles são frutos dessa alma, desse eu maior. se você é capaz de observar esses pensamentos e observar essas emoções, você é capaz de influenciar, você é capaz de organizar, você é capaz de dar um fluxo à alma, o eu maior ou o self, como a Joana fala, o espírito, como fala a doutrina espírita, ele está acima dos pensamentos e das emoções. Então, a gente pode, de alguma forma, se abstrair um pouco dos pensamentos, se abstrair um pouco das emoções e não se deixar ser tomado por eles. então, é possível se distanciar um pouquinho, avaliar e decidir que emoções você quer cultivar, que pensamentos você quer abrigar. É esse exercício que eu gostaria de convidar você hoje, o exercício de silenciar um pouco, se for possível parar, fechar seus olhos, inspirar e expirar calmamente, serenamente e observar quais são os pensamentos que tem ocupado a sua mente, quais são os pensamentos que te desestruturam, quais são os pensamentos que te fortalecem. Pensamentos são só pensamentos, pensamentos não são realidade. Não vale a pena nós perdermos a nossa vida por um pensamento ou por uma emoção, tão se desestruturar, se desesperar, se acalmar é importante. Não deixar se desestruturar, não deixar se desarmonizar. É possível se acalmar, é possível parar, aquetar a mente e avaliar se aquele pensamento, se aquela emoção estão de acordo com a situação, estão exagerados, são fantasiosos, estão de acordo com a realidade, então eles podem ser trabalhados para ajudar você a ficar melhor, a crescer. esse é o meu convite para que você diariamente tire um minuto para silenciar e observar os pensamentos, as emoções e, nesse exercício de autoconhecimento, escolher quais são os pensamentos e quais são as emoções que você deseja cultivar. Inspire, expire e vamos continuar juntos nessa jornada de autoconhecimento aqui no nosso programa Medicina e Espiritualidade. Até a próxima semana. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.